Bora bater papo! Bora! Bora, 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 bora. Bora pra uma lista? Vamos! Vamos dar um pouco de risada. Vamos lá! E olha, como a gente é, né? A gente vai rir o quê? Do perrengue do outro. Ai, bom, né? Porque é assim, né? Ó, Deus castiga, hein? É, bem lembrado. Vamos, gente, com uma listinha aqui que separamos pra vocês. Porque vida de repórter é uma vida com muitos perrengues. Verdade. E separamos aqui alguns vídeos pra gente mostrar essas situações todas. O bom é que a gente vai perceber que eles riem da própria situação. Mas tem outra alternativa, amigo? Não. Na vida? Não tem. Tem outra alternativa? Eu não vou descobrir. Não tem. A questão é ter que rir, né? Tem que rir, já que tá lá, vai fazer o quê, né? Chorar. Não dá. Brigar. Muito menos. Muito menos. Vamos rir, porque rir é o quê? A única saída. A única saída. Ai, que bonito, ser lindo. Até me faltou a palavra. Tem a expressão, rir é o remédio. Melhor remédio. Melhor remédio. Ele é bom de trocadilho. Casa de ferreiro, espeto de pau, não saía. Ele falava casa de pau, espeta de ferreiro. Mas é confuso esse. Repete. Casa de ferreiro, espeta de pau. Você tem mãe? Não, por quê? Não, claro que não. Porque a casa do ferreiro, ele é ferreiro. É. O espeto é de pau, não é de ferro. Isso, então. Ai, é uma prova. Que isso, professores? Rás. Professor Rás. É, professor Rás. É verdade. Bem, vamos para a lista, gente. Vamos começar falando de... Você vai cobrir um evento de vôlei. Ah, vou. Quasei. Preciso ver se eu posso. Você tem vontade de cobrir um evento de vôlei? Eu tenho. Eu gosto da turma do vôlei. Aí você vai fazer um link ao vivo. No evento de vôlei. Fazer um link ao vivo. O que pode acontecer? Uma bolada. Verdade. Jura. Claro. Uma bolada. Eu acho que o medo de qualquer repórter que vai cobrir o evento de vôlei, é levar um... Uma coitada na cabeça. Coitada, hein? Levou, menina. Levou, coitada. Foi o que aconteceu com a Raíssa Martins. Estava cobrindo um evento, uma partida de vôlei, se preparando para entrar. Eis que... Olha o que aconteceu. Eu acho que atrai. Sabe aquela coisa? O Ima? Sim. Sei, eu acho que tem alguma coisa. Lá. Ai, minha. Chama atenção, sabe? E ela estava bem no cantinho, né? E o povo rindo. O outro se divertindo, gravando. Olha lá. Vamos rir, sabe? Coitada da amiga. Mas ela também é a própria que publicou esse vídeo nas redes sociais, se divertindo com a situação. Tem que se divertir, né, gente? É a forma que dá. Aí você pensa. É, se fosse mais forte, a gente sabe. Talvez o ponto dela. Talvez o ponto dela. caísse, vamos dizer assim. O próximo. Eu acho que a bolada foi um pouco mais forte. Ai, meu Deus. Por quê? Pra você ver que é uma coisa de Ima mesmo. Aconteceu com outro repórter. Ah. O mesmo fato, gente. Ô, ô, ô. Ô, profissão. Profissão sofrida, né? Você de novo te falar, né, Laio? Fora a chuva, sol. Esse foi o Plácido Best, também, da Globo, que estava lá e olha o que aconteceu. Poxa, desmaiou, teve que ir embora. Foi, menina. Foi o... Mas não é, tia? Olha lá, se identificou, quer dizer, conhece alguém. O dela foi de um lado. Mas não é? Nossa, a pessoa sentada, tomar, desmaiou, fora. Coloca de novo pra gente ver a cara dele, então. Ai, trambulância, né? Nossa, a cabeça tá desse tamanho, eu não tô bem. Eu não tô bem. Tinha um sabor no meio da qual, né? Ai, verdade. Põe de novo o dele, gente, por favor. É, gente. O dele foi câmera lenta lá. Então, tia, agora eu te pergunto. Isso, agora eu volto e faço o link, porque a gente tem hora, né? Agora eu te pergunto, tia, você realmente quer cobrir uma partida de vôlei? Ah, não sei, né? Melhor não, né? Mas também eles querem ficar ali, na quina, na beira, pra pegar, pra pegar. Ai, mas ele passa bem. É, não dá certo. E os moços são altos, né? Então, vem na altura da cabeça. Corta com tudo. Agora, você já pensou em trocar de nome? É? Já pensou em trocar de nome? Reitor, te falar, menino. Pode falar? Eu tô perguntando. Se fala. Reitor, já quis. Já quis? Já quis. Muitas vezes? Não, eu nunca quis. Eu queria chamar Renato. Acho lindo esse nome Renato. Eu posso chamá-lo de Renato, então. Não, é por isso ou não? Não, mas eu amo o meu nome. Renato Leônato. Aqui a gente não passa a vontade. Não, você já quis mudar de nome? Não, nunca quis. Eu tô vendo que eu quis. Nem pensei nisso. Se tivesse um menino, um filho, eu colocaria Renato, eu acho. Se fosse menino, você tivesse um filho, um menino, eu acho que eu colocaria Renato. 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 A gente pode te falar de Renatão. Que vira um sujeito. Renato com Leão. Boa. O seu Orlando Miranda falou que, por enquanto, ele é Orlando Miranda. Ele tava num link, ele foi entrevistado num link sobre vacinação. E aí a repórter foi perguntar pra ele qual é o nome dele e falou, por enquanto, Orlando Miranda. Adorei. Adorei. Vamos ver como foi a tua situação. Adorei. Ele ia reclamar ou elogiar? Eu não consegui entender. Porque da maneira que a gente tá recebendo aqui, não dá pra ele falar, eu quero me chamar. Não, mas ele fala bem, ele fala bem. Ele tá recebendo aqui, aqui, fez o... Também. Mas eu gosto do Por Enquanto. Por Enquanto é maravilhoso. Por Enquanto. Por Enquanto. Depois do seu Rechalice. Teve o Tiago Schauer, né? Ele chegou num ambulatório novo que tem de dentistas agora. É uma UPA de dentistas, né? É que legal. Mas tem várias mesas, dá pra atender várias cadeiras e tal. Mas só que você tem que passar pela UPA primeiro, fazer a inscrição pra poder conseguir a vaga. Então ele chegou no senhorzinho que tinha um dente aqui e um dente aqui. Aí ele falou assim, o senhor demorou quanto tempo da UPA até chegar aqui? Desde 1918. Quer dizer, era o meme pronto, né? Nossa! Nossa! Porque, claro, a gente sabe como demora, né? Esse tipo de atendimento. O Tiago Schauer ficou com a cara, assim, quando voltou pro Rodrigo Bocardi no estúdio, ele tava gargalhando, o elenco inteiro gargalhando. Eu gosto que ela reforça. Que ela também, ela embarca, né? Sim, sim. Então, por enquanto... Por enquanto, depois da vacina bivalente, então, não, ela não perde o rebolado. Exato, exato. Ela foi muito ligeira. Muito rápido. Ela foi muito ligeira. Sabe o que me lembrou um pouco, Heitor? O que, Tia? Eu não sei se vocês viram lá no The Voice, quando era a Daniela Mercury, que ela pergunta pra moça, seu nome? Ela fala, bem-vinda. Mostrou uma vez aqui. Ela fala, bem-vinda você também, muito obrigada. Aí ela fala, então, seu nome, ela é bem-vinda. Não, eu já sei. Você também é muito bem-vinda. Lá em Portugal, que ela virou piada lá em Portugal. Não faz Portugal isso? Ela virou piada, que a mulher falou, bem-vinda. Bem-vinda. E ela falou, muito obrigada. Que simpática. Até ela entender, né? Que fofa. O nome da moça era bem-vinda. Agora, quando você vai fazer o link na praia... Você já fez matéria na praia? Já fiz, já fiz. Eu gosto, inclusive, né, Sérdida? É? Não, muito. Mas é um perrenguinho também. Nossa, é. É, mas é uma areia, né? Mas é com pé na areia, tudo mais areia. Ou sem pé na areia. É. É pé na areia e com direito a um cachorrinho. Ai, pronto. Mas o cachorrinho não quis falar com a Record. O cachorrinho não quis falar com a Record. O canal 7. Não estava muito afeio. Era da Globo, o cachorrinho era da Globo. O cachorrinho era da Globo. Foi muito simpático. E quase que, ó... Ficou bravo. Ficou irritado, homem. Vamos ver como que foi. Ai, quero ver. A Record. Você viu? Olha, a Lua. A Lua tá quieta. Por que que vai mexer? Já tem o nome de Lua. É, já é de Lua. Eu tô tranquilo. Você sabe que eu tenho... Bota o microfone na boca da Lua. Boca da Lua? Não, eu conheço uma pessoa... Sei. Que na praia... Que na praia, se você vai falar com ela na praia... Temos imagens dos vendedores que foram vendações. Você vai falar com ela na praia, ela faz igual a Lua. Faz igual a Lua. Faz igual a Lua. Faz igual a Lua, né? Ela é igualzinha a Lua. Não quero nada não. Não quero nada não. Nossa, botei o vendedor. Tô tomando meu sol aqui, me deixa. Minha filha... Se a criança quer tomar um açaí... Passa fome. Minha filha, mamãe, ó. Não deixa. Mamãe é brava. Eu sou calma, mas eu sou brava. Eu sou calma, mas eu sou brava. Porque são coisas diferentes. Mas eu concordo. Fiquei brava. Fiquei super brava. É o mate, né? O canado. Aquele é assim. Super entendo. Né? Foi engraçadíssimo. Ai, gente. Foi engraçadíssimo. Vamos ver a luz de novo? Eu tava acompanhada, ficou todo mundo mudo. Fala, não, então deixa. Então beijo. Vamos ver a luz de novo, que ela merece esse destaque. Roda aí de novo pra gente ver. E a moça ainda fala, é que ela não te conhece. Não, e ela deixa. Ela podia falar, né? Sim. O problema todo foi que ela enfiou a mão, né? É dela. Ela fica esperando. Vai lá. Vai. Vai falar com ela. Vai lá falar com ela. Que engraçado. Agora. É. Quando te botam na praia, você descalça. Na areia. Pelando. Pelando. E aí você tem que sorrir pra câmera e ficar atividade. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo, queimar o pé e sorrir. Pois é. Pois é. E aí você tenta passar o recado, só que você tenta passar assim, ó. Aí não dá muito certo. Porque você vai falar, a areia tá queimando. Não. Mas todo mundo escuta. É. Você acha que ninguém escuta? Todo mundo escuta. Tá no link ao vivo. Entregou pro coleguinha, mas não cortou ainda pro fulano de tal. Esse negócio de não cortar o som é complicado. É babado. Roda aí pra gente ver como foi essa situação. Porque aqui... Coitado. Aqui eu tô torrando. Coitado. Queimando o pé. Nota 10. Pra você poder segurar o que segurou. Ô, gente. Ô, meu... Bota o chinelinho. A culpa não foi dele. A culpa foi do sonoplasta, que não cortou. Demorou pra cortar lá. É, não. E assim, ele tava tentando. De todas as formas possíveis. Mas não deu. Botaram o homem no sol. Ah, e essa coisa... Eu acho que essa coisa de repórter que vai pra praia. E tem que tá usando calça e tem... Ai, gente. Passamos dessa época, sabe? Não é só repórter. Porteiro, ascensorista. Gente, a gente mora no Brasil. Porque essa coisa do terno, daquele tecido sintético que cozinha. É verdade. Com uma camiseta, com uma bermuda. Uma coisa leve. Pelo menos mais leve, né? Isso. A gente vai ser proibido no Brasil. Os vendedores de algodão doce. Feito com aquele escabeção do Teletub. Coitado. Coitado do bicho. É. É um pecado aquilo, só pra chamar atenção. Nossa, aquilo lá deve esquentar. Nossa, é um pecado aquilo lá. Isso, porque você nunca vendeu ouro, meu bem. Vendeu o quê? Na Barão de Tapetininga. Vendeu ouro? É, que anda com aquela placa, vende-se ouro. Poxa, que anda assim, rapaz. Ah, não sobe sanduíche que tem, né? Ai, gente, veja. Agora, também teve uma situação, agora foi dentro do estúdio, né? Com o apresentador, falando no jornal. E passou de cantinho ali, ó. Passou bem no cantinho, bem no encerramento do programa. Esse vídeo viralizou muito na época. A Maritária. Não, não foi. Já aconteceu. A Maritária já passou as duas vezes aqui, né? Mas foi o cachorrinho que invadiu o estúdio. Ah, eu lembro. Bem no finalzinho do jornal, vamos rever como foi? Vamos, vamos. Foi muito legal. Então, bonitinho. Bonitinho, uma graça. Muito bonitinho, gente. Esse cachorrinho ali foi, né, Maritário, que a gente viu? Você lembra? Lembra? Foi Santa Catarina, né? Foi. Ele foi adotado na época da pandemia. Uma vez, no Aqui Agora, o Aqui Agora era ao vivo, né? E aí tinha os apresentadores na bancada e a gente fazia fofoca num cantinho ali, né? Era só eu que fazia. Depois aí entrou o Sônia Abrão e entrou o Nelson Rubens. E aí o Nelson Rubens nunca tinha feito ao vivo. Ele gravava e mandava. E aí um dia falou, não, o Nelson, o programa é ao vivo e tem que ser ao vivo. Não, mas eu não sei fazer ao vivo. Não, vai ser ao vivo. Aí ele fez tudo bonitinho, acertou tudo. E aí, quando acabou, ele saiu por trás da bancada dos apresentadores, assim como se fosse a Pantera Cor de Rosa. A gente precisa achar esse vídeo. Ah, era uma maravilha. A gente precisa achar isso. Que era ao vivo, né? Não sei se tem. A gente precisa achar esse vídeo. Achar esse vídeo. Quem que estava na bancada? Ah, eu acho que era a Cristina, o Ivo. Tá vendo? Não, a gente precisa achar esse vídeo. E ele passa. Eu acho que ele está assim, né? É, ele passou de ele. E o Aqui Agora, ó, pá! Aqui Agora? É. O balde embaixo da TV para escorrer o sangue, né? Sabe o que eu lembrei também de bichinho? Aquela história daquele gatinho de repartição pública que ganhou até crachá de funcionário. O pessoal estava trabalhando ali. Tão bonitinho. Foi no interior de São Paulo. Ele deitava no teclado. Estava olhando. Sim, ó. Aí você vai tirar o gato? Não. Não, deixa lá. Porque eles dominam o mundo. Nós que estamos aqui. É aquele bebê também que entrou, né? Ah, isso é o clássico. Ah, mas outro dia mostraram. Os bebês estão super crescidos. Estão grandes. Estão crescidos os bebês. Eles cresceram, né? Eles cresceram. Agora tem um de bichinho que você falou, que é... Eu sei, desculpa aí por falar. Mas gira, tia. É que é onde o rapaz está fazendo a cobertura de corrida de jegue. Nossa, eu acho que você não conhece. Aí ele está assim, bem aqui no canto, o rapaz perde o controle, vem com o jegue, atropela ele assim. Meu Deus. Mas é uma trombada. Meu Deus. E teria aquele rapaz da Copa do Mundo, que estava no ar, na Globo, o outro veio atrás na praça, lembra? Dando um tapa nas costas. Ai, veio todo felizão. É, aquele empurrão. Cara. Ele falou, sai daí. Nossa, é. Foi bem grosso. Difícil, hein? Mas, filha, tudo acontece. É difícil. Tudo acontece. E todo mundo tem o quê? Um início na carreira. Todo mundo tem um início. Um início, ó, Laio, a Vera Holtz tem o início. É, lá, início da Vera Holtz, foi fazendo sopa. É. É, ela diz que fazia um espetáculo no teatro, e aí ela parava, tinha uma cena, ela fazia a cena, saia correndo, descia uma escadaria, ia lá, não tinha uma cozinha, ela fazia a sopa, porque ela tinha que vender a sopa pra poder se sustentar. E aí voltava correndo pra outra cena. Menina, que era. Olha isso. Uma série maravilhosa. Porque entre uma cena e outra, ela contou que no início da carreira, do Rasga Coração, ela precisava ganhar um pouco mais, aí ela saía na cena, ia lá, fazia a cena, corria lá, como o Laio falou, vendia a sopa, voltava. Não, desde sempre é difícil ser ator, né? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Desde sempre. Minha amiga maravilhosa, Vera Holtz. Ai, que linda. É, ué? Foi muito legal. Que lindona. Nossa, olha aí, que graça. Eu sou muito fã dela. É, também. talentosíssima, né? Gente, como que o povo afinava tanto? Olha ali. Como você afinava? Aquela sobrancelha. Ah, é? Era moda, bem. Era moda. Pamela Anderson. Já viu Pamela Anderson? Era moda. Como que pode, né? Tanto que a Malu Mader, que a gente falou dela, quando ela apareceu com a sobrancelha grossa, sem fazer, nossa, foi polêmico. Bem lembrado, sim, é verdade. A Ebi também tinha. A Ebi. Então, aí depois, a dela ainda melhorou, porque depois nunca mais engrossava. E tem essa coisa de que, é então, de quando você tira tanto, de tanto tirar que não volta, né? Nossa, olha. Moda, bem. É moda. Deus. Tem umas coisas, é tipo... Hoje em dia não faz aquelas lagartas, desenhado? Tu faz umas lagartas? Juntinha? Ah, de dividir aqui? É de, como é que chama? Micropigmentação. É moda. E a Vera, além de ser uma atriz maravilhosa, é uma pessoa incrível. É, né? Bacenuda lá. Nossa, que... Minha amiga de muitos anos. Nossa, merece ter o sucesso aqui, né? É verdade. Merece. Quem fica, quem vai, vocês já sabem, não é hora de perguntar isso? Como é que é? Não, afirma. Melhor não perguntar. O Leão está liberado, a diretora falou. Beijo, dignidade, já. Já. Então, até breve, até mais breve ainda. Tchau.